Dia 8 de dezembro, no Imperator, aqui no Meier. Pra você, Diego Defante, passando na sua rua. Tá começando mais um Repórter Doidão, e hoje eu vou entrevistar os transeuntes aqui no Meier, porque eu vou fazer show aqui. Dia 8 de dezembro vai ser o último show do ano. Eu preciso que vocês estejam aqui. Tô fazendo um alarde do caralho. Quem sabe eu não faça isso todo pré-show e traga os transeuntes pra dentro do carro pra saber um pouquinho sobre o local, né? Os locais vão trazer informações agora, dessa vez, sobre o Meier. Vem com a gente. Diego Defante passando na sua rua. Alegria! Acelera, caralho! Moleque, vou fazer show aqui dia 8 de dezembro. Porra, tô ligado, mano. Tô doido aí. Vai ligado aí. Então tu vai brotar. Tu ganhou o VIP, tá? Ainda? Papo reto mesmo? Quem entrar no meu carro aqui ganhou o VIP. Que isso? Papo reto, juro. Sério mesmo? Com mais um acompanhante, juro. Que isso. Vou fazer isso todo pré-show, moleque. postar no meu canal. Só que eu preciso que você me dê informações do Meier. Tem alguma informação específica que tu possa jogar? Pro público. Pro público que tá vendo o Meier. Melhor bairro do Rio de Janeiro. Tipo assim... Por quê? Porque eu moro nele, pô. Rala, desce do carro. Ah, que isso? Passa os teus dados e desce do carro. Que isso? Sério mesmo? E ó, a menina fez as compras do mês e tá entrando aqui. Olha a moral que ela tá dando. Ah, não. Teu nome é? Nicole. Fala pra gente. Tá fazendo o que aqui? Foi fazer compras? O que que tu comprou aqui? Fui da academia. Fui no mercado. Tem ovo. É, eu tô vendo. Tem ovo. Energético. Pra estudar. Eu também, mano. Eu preciso. Vape tem, não? Não. Vape não uso, não, pô. Faz mal. Mas e o Meier? Como é que tamo? De Meier assim? Tamo bem pra caralho. Olha só. Filma aí. Uma bela de uma paisagem suburbana carioca. Pô, tem a história da Kim Kardashian aqui no Meier. Tu já conhece, né? Não, não conheço. Tu não sabe? Juro que não. Kanye West e Kim Kardashian vieram no Meier. Essa é uma das maiores histórias do Meier. Eu sei do Will Smith. Também. Veio no Meier. Num bar. E no centro. Em Água Santa. Então tá. Acho que é isso. É isso aí. A Guernalda aqui chegando. Irmão, só alguma curiosidade do Meier. Tu é do Meier? Sou não. Queimados. Queimados? Trabalho aqui no Meier. Direto. Ah, então tu conhece bem aqui. Conheço. Tem alguma história doida aí? Oi? Alguma história doida? Não tenho não. Uma história doida? De putaria? Sei lá. Putaria? Putaria? Putaria é um assalto que eu vi ali ontem. Ah, isso é putaria? Perto daquele... Daquele sinal ali. Aquele ponto de ônibus ali. Porra, aí o que que aconteceu? Os caras trepados? Puxou a menina assim, ó. Levou a bolsa da menina. A menina quase caiu com o neném ali e falou que lá pra frente. Puta que parha ali, ó. Valeu, irmão. Obrigado aí. Valeu, não. Valeu. Aqui, deixa eu te falar. Tem uma história do Meia aí pra contar pra galera? A galera que não conhece o Meia. Às vezes tem uma história. É essa parada aí. São uns botequinhos. A gente toma aquela breja. Sai com a boca igual do Rock Balboa. E chega em casa e toma os porros da mulher. E aí a parada é essa. Quer pedir desculpa pra tua mulher já? Pra não dar merda? Porra, nega. Tô aqui só tomando um Danone rapidinho. Daqui a pouco eu tô em casa. Me perdoa, porque eu falei que ia comprar um frango. Olha o frango. Olha a história do frango. Como é que tá? Pô, tu vai vindo com a Dorna do Feio. Não vai fazer uma presença. Não vai fazer dancinha. Dancinha só se tu fizer comigo. Pode entrar comigo. Então como é que é? Ensina aí. Joga um pouquinho, né? Tem que dar uma jogadinha aqui, ó. Olha lá, ó. Ae. Ah, moleque. Safado, corrupto. O Botafogo tá voando, né? Tá voando. Deu um voo de galinha ultimamente, né? Aquele curtinho, né? Baixinho. Mas agora vai voar. Mas foi a culpa daquele otário lá, né? Não, é culpa do... Muito secador, né, cara? Muita energia negativa. Mas agora a gente vai voltar ao normal. Você vê aí em volta. Cheio de Flamengo. Quer soltar na caixa de som ali. Botafogo. 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 Campeão. Desde 1907. Pois herói em cada jogo. Botafogo. Por isso é que tu és. IAGCE. Nosso imenso prazer. Tradições. Aos milhões tem também. Caraca, por que tá cheio de Botafogo isso aqui? Tem jogo hoje, né, cara? Tudo bom, meu padrinho? Desculpa chegar do nada que a gente tá fazendo um conteúdo aqui mostrando a cultura do Meyer, tá ligado? E não poderia faltar o Quadorna do Feio, certo? Não. Tudo bem. Legal. Eu quero perguntar pro meu padrinho que trabalha aqui. O que que tem aqui de qualidade máxima? Máxima. Costela, Codorna, coração, pão de alho, queijo. O atendimento é excelente. Show de bola. E tamo aí. E muito olho grande na Codorna do Feio. Tem muito olho grande? Porra. É o que tem mais. Toda hora tem... Todo mundo querendo... Galera querendo tomar... Aí tá puto. Tá puto. Tá puto. Vambora. Você é do Meyer há muito tempo? Muito tempo. O que que tu tem pra falar de riquezas naturais, bares... Bares? Codorna. Bons pra frequentar. Além do Codorna, por exemplo. Tem outra vibe, outra coisa aí? Brazo. Tem aquele rabibão lá, aquele rabibão lá. Não conheço. Rabib do Meio. Ele não gosta. Jéssica Cruz não gosta? Não, eu não gosto. Ferra. Árabe. Árabe eu gosto. Ué? Árabe eu gosto, mas... O rabibes é ruim. É mal feito. Ah, entendi. Ih, caralho. Que doideira. Era um patrocínio do rabibes. Mas eu não gosto. É uma porcaria o rabibes. Eu não gosto, cara. Fazer um carro. Eu não gosto, ué. Pode falar com você? Estamos aqui com ele. O maluco fechou na minha... Fechou na minha cara, gente. Fechou na tua cara. Tu viu? Filha da puta fez. Fechou na tua cara, mano. O maluco me deixou de xereca aqui do lado de fora. Então eu vou mandar uma mensagem pra ele. Aí, meu motora, por favor, abre a porta aí. Abre a porta. 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 Pê, só uma perguntinha como é que tá aí o dia a dia do trabalho. Não era nada demais, pô. Diminuiu o trabalho do teu amigo. Me tirou pra porra nenhuma. Trabalho aqui, meu amor? Trabalho. Quanto tempo? Um mês. Há um mês aqui. Que que tu tem pra contar já de história aqui do Meia? De coisa maluca que aconteceu. Tô tem maluco, bêbado. Todo mundo perturbado. Nada de diferente pra gente. Nada de diferente. Nada de diferente. Com ele? MCC1 do Complexo do Lynch. Aí sim, moleque. Flamenguista. Fluminense. Flamengo. Como é que é isso, mano? Que é speak, mano. Tem que viver, né? Os caras tá cheio de dinheiro no bolso, bom. Eu só quero por causa de brusa. Ô, é o bala, mano. Mas se a gente dá uma blusa do Botafogo, tu vai botar também? Não, Botafogo não. Ué, mas qual que é a bolação... Caralho, mano. Aí eu tô muito bugado. Qual que é a bolação com Botafogo e Vasco? E Fluminense e Flamengo, tudo bem. Quando tem Flamengo, tu fica fodido, né? Fluminense é por causa que eu amo as patricinhas. Entendeu? Então tem que iludir elas e... Flamengo é por causa que eu sou da favela. Vasco eu não gosto, Botafogo eu não gosto, pô. Prevar a visão? Ela me... Não, vai, devagar. Ela me deu a primeira vez, se apaixonou, pra Colômbia voltou. Quando me viu com a minha dona, queria arrumar caô. Aí já viu, deu merda. É o tal da fronte guerra. Só não pode arrumar caô, senão tu vai ficar careca. Eu te fudei, bebê. Te arrebentei, bebê. Tu não consegue me esquecer, então vem no tal do TBT. Caralho, sonzeiro, Alec. Parabéns, sucesso, tá? Aqui, como é que tu tá, Alec? Estamos aqui na frente do Imperato. Tu tá sabendo o que vai rolar dia 8 aqui? Pô, sei não. Vai ser o quê? O teu show, né? Meu show, caralho. Olha lá, ó. Anunciado lá, ó. No carro de som. Daqui a pouco eu vou pegar o micro... Eu tô com o microfone pra lá e pra cá. Tá gigante, né, pai? Divulgando. O bagulho tá ficando grande. Tava ficando com a mina, né? Aí me mudei recentemente pro barraco. Aí falei assim, pô, só tem um ventilador na cama. Tô me ajeitando ainda na minha barra. Ah, não, suave, 10 a 0. Mas como? Tava forte. Aí sempre levando um petisquinho, uma parada pra comer. Aí do nada eu falei, pô, tô meio duro, mano. Esse mês eu vou ficar mais sossegado, só coisas leves. Aí depois, mano, a mina sumiu, velho. Desapareceu? Desapareceu, tá ligado? Aí eu falei... Quer mandar um recadinho pra ela, Alec? É, nóis, fé em Deus. Segue sua caminhada. Um dia nós vai estourar ainda. Nota o que eu tô te falando. É só questão de tempo, entendeu? A gente tá na fase ruim, mas quando tiver na melhor também aquele pique, né? Só quem andou no barco vai colher o tesouro junto, tá ligado? Vamos botar assim, tu tá forte. Que ele explica. Rico, milionário. É... Lentezinha no dente, né? Boa, tem que ter nada. Mas é fumante, às vezes o dente dá aquela... Não sobressai tanto. Lente no dente, papo, um cordão de ouro a porra toda. Ela vem toda gostosa e fala, Eu quero que você me mansete. E aí, Alec? Vai ter orgulho ou vai pra cima? Ah, pra hora, né, filho? É crime, filho, é crime. A gente vai pra cima, filho, é pra cima. Tem jeito. Vapo! Aí, ó. Ó o saco pra lá. Peguei! Curtiu? Curti. Profissa. Aqui no Meia tem de tudo. Tamo aqui com eles. Cês podem falar rapidinho aqui comigo? Pro meu canalzinho? Falou o quê? Sobre o Meia. O Meia é bom. O Meia aqui é bom demais. Dominguinho, né? Área de lazer. Área de lazer. O que que foi? O Meia era bom? O Meia era bom, mas agora tá muito bagunçado. Tá muito... Tá sem... O que que tem que melhorar? Melhorar... É... Posso ficar assim? Incomanda se eu ficar... Melhorar? É porque aqui eu fico mais confortável. Sabe o que é? É... É o prefeito organizar os camelô. Ele organizando os camelô, aí fica o Meia decente. Cada camelô no seu lugar. Cada qual com a sua... Registradinho, bonitinho. Registradinho, bonitinho. Entendeu? Aí fica cada qual no seu ponto. Não atrapalhar o transuente. Não atrapalhar o visitante. Aí... Aí sim fica bom. Tu tá trabalhando aonde ali? Aquela pipoca ali. Na pipoquinha ali? Então cadê a autorização? Bora. Tá lá, tá lá. Cadê? Eu sou polícia paisana. Tá sabendo do show que vai rolar aqui no Imperato? Hã? Quando eu cheguei já tinha rolado o pau, já. Já tinha rolado, ó. Já. Não, não. Tá falando do show que vai ter aí. Ah, do show? Ah, tá rolando todo dia. Todo dia tá rolando. Dia 8 vai ter um específico. Sabe qual é? Não. Hoje tem Silvio Umbral, né? Diogo Defante. É. Diogo Defante é muito bom. O Silvio Umbral é a rebenda da B8. Eu sou do tempo do The Fibre, do Renato Cerro Bullycap. Eu sou daquele tempo, daquele tempo. The Fibre também? Vai lá. Vai lá. Daquele tempo, daquele tempo. Aí foi muito bom no forró. No forró é muito bom. Tá. Qual que é o do teu tempo lá que você gostava, musical? Aracid Almeida. Aracid Almeida. E Diogo Defante? Diogo Defante também. Bom também? Diogo Nogueira. Nogueira? É. Diogo Nogueira. Gosta? Hã? De que? Diogo Defante? Gosto. Sempre gosto de tudo. Eu sou Diogo Defante, garota. É. Vou fazer show aí. Que dia? Hoje? Dia 8. Ah, dia 8. Quanto é que eu vou pagar? 10 reais pra você. Ah, tá. Muito caro. Quem é do Meia, não? Não o que? Bob Beyer. Quem é do Meia? Que? Essa frase é ruim, né? Ele tá timido. Eu sou muito foda do seu... Seu trabalho é no inutilismo, né? Brava. É. No inutilismo. No inutilismo? Filha da puta. Cadê? Oi? Isso é coisa de gente jovem. Jovem que não tem respeito. Pega aí, irmão. Pega aí. Tamo aqui na entrada do Imperator, dia 8 de dezembro. Se você não vier, um carro com isso filme vai parar no teu portão. A gente tá mostrando aqui o caminho da felicidade. Dia 8 de dezembro você vai fazer esse caminho aqui, ó. Subir essa escada aqui, ó. Por exemplo. E assistir o pai. Olha lá. Tem um barbeiro aqui, ó. Vamos perguntar pra ele se ele sabe do show. Posso falar contigo aqui rapidinho, meu irmão? Sabe do show... Vem aqui, vem aqui. Tá sabendo do show que vai rolar aí, dia 8? Tô sabendo, óbvio. Fala aí, quem? Você. Ah, moleque! Safado! Vai mesmo? Vai perguntar? Vou mesmo. Vai ser uma honra. Tá fazendo o que aqui? Explica pra galera. Filma aqui o cabelinho da minha amiga. Tô fazendo um degradezinho aqui. Degradezinho, filho. Vejo vocês dia 8, hein? Tem como gritar com certeza todo mundo junto no 3? Quando eu perguntar, vocês falam com certeza. Vocês vão estar dia 8 no Imperator pra me assistir? Com certeza! Salva de palmas pra vocês. Olha lá, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Filma aqui. Filma aqui isso aqui, Lec. Filma aqui isso aqui. Isso aqui é jornalismo true. Tudo bom, rapaziada? Só fazendo um conteúdo aqui, porque vai rolar show meu aí dia 8, tá ligado? Filma lá o letreiro, o som assim, ó. Olha lá. Imperator. Cheguei aqui em Sedão pra ver teu show. Não é hoje, não? Tá acampado? Não, não é não. Não, tô acampado aí. É, pra ver meu show. Vai ser dia 8 só. Os caras tão chegando agora. Pô, pessoal. Tudo aí, ó. Tava aí também. É? É. Olha lá, mas a galera, pô. Fica ligado aí, dia 8. Então, tá vendo? Eu tô aqui pra divulgar. Tô aqui pra avisar. Você blá blá, pô? Você blá blá, o caralho. Foi isso, rapaziada. Dia 8, estarei aqui. Já tô aqui antecipadamente apalpando o saco do leão. Imagino que vocês esperavam isso de mim. Inclusive, de repente, até montar aqui no leão. Eu não sei se pode, tá? Dia 8 do Imperator. Quem não vier... Vai se fu... É. Quem não vier já sabe.